Todas as informações que nós temos acompanhado junto à equipe médica do Palácio do Planalto, doutora Ana, com o doutor Calil, é de uma evolução extremamente positiva do presidente. O presidente está evoluindo muito bem do ponto de vista clínico. Cada momento melhor, o resultado dos exames cada vez melhor, está muito bem. A decisão de não realizar a viagem foi a decisão por orientação da equipe médica, doutora Ana, doutor Calil, primeiro para que ele possa se reestabelecer melhor, ter mais tranquilidade, mais tempo de repouso para reestabelecer ainda mais essa evolução clínica e também porque, como foi identificado ontem, que ele está com a gripe também pelo vírus influenza A, é uma própria orientação dos médicos e da própria decisão também do presidente de não fazer a viagem porque ia estar dentro do avião, podia transmitir isso para outras pessoas que estariam dentro do avião, também para a comitiva, mais uma vez o presidente mostrando uma profunda responsabilidade, não só com a saúde dele, mas com a saúde dos outros.